Quando eu ia descer pra faculdade, pra descer o morro pra pegar o trem, e aí, tipo, tinha um cara que tinha um carro, o vizinho, ele tinha um carro, que eu sonhava em ter aquele carro. Então, tipo, eu ficava chamando a existência, mais uma vez, aquilo que não existia. Mas o que eu fazia? Eu saía do prédio, e eu via aquele carro, e eu ia andando em direção ao carro, e na minha cabeça eu falei assim, um dia eu vou sair daqui, e eu vou entrar num carro igual a esse, esse carro vai ser meu. Um dia eu vou entrar num carro igual a esse. Tu falou bastante pra nós aqui do teu pai, da tua mãe, né, que tu queria honrar eles, né, tu queria mostrar pra eles que tu ia vencer. O que que tu conseguiu possibilitar pra eles que tu não conseguia possibilitar quando tu era estudante, e que tu consegue possibilitar hoje? Porque assim, toda tua frase tu fala, meu pai, minha mãe, e tu honrou eles hoje, cara. Por minha base, cara, eu lembro que quando eu me formei, como minha mãe, durante a faculdade, ela precisou trabalhar como faxineira, né, serviços gerais, e aí eu lembro que quando eu descia pra ir pra faculdade, que era um morro assim, às vezes eu encontrava minha mãe carregando um saco de lixo pesado, minha mãe é senhora já, e aí carregando um sacão de lixo pra botar na praça, ela sozinha. E eu passava ali e falava, caraca, minha mãe não precisava estar passando por isso, mas ela tá passando por isso, pra poder botar comida em casa, e poder ter um filho doutor. Então, tipo, minha mãe fala de mim pra todo mundo que ela vê pela frente. Pô, tipo, vou chegar no mercado, e as pessoas falam, você que é o doutor, né? Pô, minha mãe parou na caixa do supermercado e vai falar, meu filho é doutor. Meu filho é médico. Meu filho é médico. Aí eu lembro que, da situação, como a gente foi numa situação bem precariazinha assim, e aí, eletrodoméstico de casa tava tudo quebrado e tal, que era uma das maiores alegrias que eu tive com o meu primeiro salário, que foi como aspirante do exército, né? Que eu entrei e fui aspirante do exército. Aí eu fiquei dois meses, que a gente fica em treinamento, e aí depois de dois meses tu recebe o primeiro salário, né? E aí eu falei, caraca, quando entrou aquele dinheiro, eu falei, caraca, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida, meu irmão. Tô rico, caraca. Eu nunca vi isso. Imagina, né? Cens anos. Eu falei, caraca, meu irmão. Porque, cara, durante a faculdade o negócio foi tão apertadinho. Mas, cara, eu fui, com o meu primeiro salário, eu falei, pô, mãe, vamos na loja de eletrodoméstico, né? E aí eu falei, cara, mãe, escolhe tudo que você quer aí. Mãe, qual é a geladeira dos teus sonhos? Falei, ô, meu filho, aquela ali. Mas aquela ali tá muito cara. Falei, mãe, eu não tô perguntando qual que é o mais caro, mais barato. Escolhe a geladeira dos teus sonhos. Escolhe o fogão dos teus sonhos. O micro-ondas dos teus sonhos. Escolhe o que você quer aqui, cara. E, tipo, com o meu primeiro salário, eu pude comprar tudo novo lá pra casa. Televisão, micro-ondas, geladeiras. O que minha mãe sonhava. E poder proporcionar pra ela também, tipo, momentos, sabe? Tipo, tanto pra minha mãe quanto pro meu pai poder honrar eles. Proporcionando momentos. Levar num bom lugar, sabe? De coisas... Restaurantes? Restaurantes. Eu falei pro cara, tipo, na minha faculdade eu tava lá. E aí eu lembro que, cara, eu tinha um sonho de... Eu já tinha ido em Churrascaria. Mas aí, curando de faculdade, eu não conseguia. Então, tipo, eu ficava imaginando. Falei, cara, meu irmão, quando eu me formar, Pô, meu sonho é ir na Churrascaria, né? Porque, pô, vou na Churrascaria, vou comer o que eu quiser. Vou comer muita carne, não sei o quê. E aí eu ficava só olhando de longe e tal. Aí depois eu falei, caraca, ó. Eu ficava sonhando pra ir numa Churrascaria. Aí eu... Quando eu ia descia pra faculdade, pra descer, eu morro pra pegar o trem. E aí, tipo, tinha um cara que tinha um carro. O vizinho, ele tinha um carro. Que eu sonhava em ter aquele carro. Então, tipo, eu ficava chamando a existência mais uma vez daquilo que não existia. Mas o que eu fazia? Eu saía do prédio e eu via aquele carro e eu ia andando em direção ao carro. E na minha cabeça eu falei assim, um dia eu vou sair daqui e eu vou entrar num carro igual a esse. Esse carro vai ser meu. Um dia eu vou entrar num carro igual a esse. Aí eu ia em direção ao carro, eu dava a volta e descia o morro pra pegar o trem. Mas, tipo, na minha cabeça ali, meu irmão, eu já me via com aquele livre. Aí, tipo, foi meu primeiro carro, inclusive. Aí quando eu me formei, não sei o quê, eu fui lá e comprei esse carro. Comprei o carro igual, né? 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 Obrigado.